Já de volta do nosso comercial, então vamos falando sobre esses assuntos. E nós vamos falar também que tem mais um assunto que muitos anos, muitos anos, acho que os professores não tinham aumento, né? É isso, né, doutor? Mais ou menos isso, mas ele estará falando, que é o piso dos professores. E que também está gerando muita polêmica. E por que esta polêmica será? Os professores felizes da vida, mas tem um outro lado que está sendo polêmico. Doutor, vamos começar pelo INSS. Boa noite, tudo bem contigo? Boa noite, Tamires. Boa noite a todos os telespectadores da RedeTV+. Mais um prazer estar aqui com você, com seus telespectadores, que acompanham o seu programa. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Você sabe que eu gosto muito, eu gosto muito quando o doutor Sandro vem, porque... Faz tempo, hein? Faz tempo. Faz tempo. Porque sempre a gente procura tratar de assuntos mais polêmicos, né? E essa prova de vida, doutor? Não precisa mais? Na verdade, isso aí é o seguinte, Otamin, isso era uma humilhação, né, imposta a pessoas que trabalharam a vida inteira. Pensionistas, aposentados, aquelas pessoas que recebem benefícios sociais, né, do governo do INSS, que loam, né, assistência social por parte do governo. Eles tinham que, cada ano, ir no banco fazer a prova de vida, né? Isso. Então, pra muita gente, poderia não ser tão difícil, mas pros mais idosos, doentes... De dificuldade. Quantas pessoas chegou aí de maca, né, no banco, pra provar que tava vivo, sob pena de não fazer a prova de vida e ser cancelado o benefício, né, o valor da aposentadoria, se caso não comprovasse que estava vivo. Então, agora, o presidente da república, o presidente do INSS, acabou com isso, definitivamente. Então, estão... É... Cessada essa prova de vida até o final do ano. O final do ano vai regulamentar como é que vai ser feito e o governo trouxe a responsabilidade pra ele. Agora, como disse o presidente do INSS, quem tem que provar se a pessoa tá viva ou não é o INSS, né? E como é que eles vão fazer isso? Eles têm dados e informações das pessoas que passam pro cadastro da prefeitura, do estado, né? Médico da família, renovação de passaporte, carteira de motorista, uma série de situações que a pessoa vai tá passando por ali e vai provar que essa pessoa vai tá viva. Então, vão buscar esses dados, trazer pro INSS. Em caso de dúvida, o INSS vai deslocar uma equipe até a residência pra verificar essa condição dessa pessoa. Então, um avanço muito grande, né? E digo mais, né? Há quanto tempo, já que os cartórios já estão unificados, os cartórios, por exemplo, de registro civil, onde se lavra o atestado de óbito, né? Quando a pessoa vai embora, parte, é feito o atestado de óbito e isso é comunicado também, né? De alguma forma que aquela pessoa já não vive mais. Então, o INSS corta o benefício imediatamente. Então, haviam várias formas pra poder resolver isso, mas fatalmente vinham colocando essa responsabilidade sobre pessoas. Só pra você ter uma noção, o Brasil tem 36 milhões de pessoas que recebem benefícios do INSS e 5 milhões tem mais de 80 anos, né? É uma multidão de pessoas, né? Você junta aí Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Londrina, Maringá e não dá 5 milhões de pessoas, de habitantes. Então, pra você ver essas pessoas com mais de 80 anos, e comparecer anualmente nos bancos e, graças a Deus, parabéns ao governo federal por ter cortado, né? Essa exigência nefasta contra pessoas vulneráveis, né? Pessoas idosas que talvez até indo lá, corriam até mais risco com essa doença nova e fim de até sofrer golpes, né? De pessoas má-intencionadas. Sim, o senhor falando isso, nunca acontecer da pessoa falecer e o familiar estar recebendo ainda a aposentadoria? Aconteceu muito no passado, né? Não tinha dados, não tinha informações. Isso fez com que o INSS chamasse pra fazer a prova de vida, por conta disso também. Muitas vezes a pessoa falecia, não era comunicado, o INSS... Já era o filho que recebia a aposentadoria. Não tinha mês, exatamente. Ficava 6, às vezes, mais tempo recebendo. Então, muito tempo atrás, implementaram, um tempo, uns anos atrás, implementaram essa prova de vida pra, enfim, acabar com isso também. Porque o sistema nosso já é um sistema muito deficitário, né? Financeiramente, o INSS. Você viu a briga que deu, a queda de braço com relação à reforma da Previdência. Pra ampliar a idade, o tempo de contribuição. Já por quê? Porque o caixa, ele é fraco, né? Pra bancar as aposentadorias. Então, efetivamente, essa prova de vida veio pra não pagar pra ninguém que não devesse. E agora o governo viu que tinha meios pra apurar se a pessoa estava viva ou não. e implementou um sistema que ele vai assumir com cruzamentos de dados dos municípios, do Estado e da União, formas de identificar se essa pessoa está viva ou não, sem a necessidade da pessoa comparecer no banco. Ai, que bacana, gente, então. Novidade boa, né? Novidade boa, lógico. Tem notícias boas, e as notícias boas têm que serem compartilhadas. Muitas vezes as pessoas gostam de compartilhar tragédia, né? Ai, eu prefiro as melhores possíveis. Nós temos um caso recente aí que dominou as mídias, né? Aquele assassinato de forma covarde no Rio de Janeiro, uma pessoa originária do Congo, que tomou conta das mídias e realmente a notícia ruim é o que... Mas enquanto aconteceu isso, muitas outras pessoas também foram assassinadas, né? Trabalhadores, mães de família, enfim. São diversas que morrem nos finais de semana, mas aquele lá, de fato, ganhou uma repercussão por ser uma pessoa estrangeira. A forma como foi executada, tem uma imagem, mas é que, voltando ao assunto, tudo que é notícia ruim, ela corre muito mais rápido. Mas é importante as pessoas divulgarem também notícias boas que vêm acontecendo. Mas é verdade, né, doutor? Você falou uma coisa e é verdade. Por que as pessoas têm tanta vontade de divulgar desgraça? Desculpa a palavra, mas é isso. Coisa ruim. Ter o prazer, né? Ter o prazer e sabendo que isso te faz mal. Bom, eu não sei se alguém sente prazer em divulgar uma notícia dessa, né? Mas, infelizmente... Compartilha, né? Agora com esses meios de... Rápido de comunicação, celular, WhatsApp, né? Facebook, as pessoas... É muito rápida, né? As notícias correm muito rápido. Mas coisas boas é difícil de rodar, hein? Pois é, né? Vamos divulgar as coisas boas aí, né? Por exemplo, INSS, uma notícia boa, divulguem bastante. DETRAN, a consulta sobre... Saber o histórico do carro que você está comprando. Então, isso é muito bom. Muito bom. Porque tem situações... Já aconteceu. Deu comprar um carro e ficar 30 dias com ele. Porque deu problemas. Daí você pega o carro, você já faz seguro. É todo um trabalho que você faz pra você deixar teu carro segurado, tudo bonitinho. Daí o que que acontece? O carro deu problema, depois você... Pra desfazer o seguro, a devolução... Ô, doutor, isso é difícil. Não é complicado. Aí agora as coisas facilitaram, revolucionou. É, melhorou um pouco. O carro usado, por exemplo, hoje está muito em voga, né? Está se negociando muito carro, né? Então, o carro tem um valor. Você vê que umas coisas mudam, né? Tempos atrás, o terreno, o imóvel era muito valioso. Hoje tem muita oferta de imóveis, né? Tem. De terrenos e tal. E o carro, tempos atrás, não tinha tanto valor. Hoje o carro, o mesmo carro usado, principalmente, supervalorizou. Sim. Então, as pessoas estão comprando carro e tal. Não tem carro novo, muitas vezes, para entregar e a pessoa tem que socorrer num carro usado. Tem que adquirir um carro usado. Então, o Detran, ele tinha algumas informações importantes que o Renavan é o primeiro número que você vê no documento ali em cima do carro, né? O Renavan. Então, com aquele número hoje, você entra no site do Detran e você obtém informações importantíssimas sobre aquele veículo. Então, você está negociando um carro, está adquirindo, o que você faz? Entra no site, vai lá no Dr. Google, né? Que é quem sabe tudo. Digita lá Detran Paraná. Já vai entrar no site. Extrato de débitos do veículo. Aí você vai entrar, ele vai pedir o Renavan em cima, aí você digita o número do Renavan, tem lá um código de controle que você digita também e entra. Aí você entrou nas informações sobre aquele carro. E nas informações vão estar disponíveis, por exemplo, se ele tem financiamento, se ele tem multas, né? Se ele tem alguma restrição judicial. isso já era informações que já haviam lá há bastante tempo. O que o Detran fez agora? Ele melhorou um pouco a situação. Ele incluiu o recall, que é aquele chamamento quando o carro sai com defeito de fábrica. Tem um problema lá no airbag, por exemplo, de alguns carros que eles estão verificando que não estão acionando, chama para trocar, para substituir. Então, essa informação vai ficar lá no... junto com o carro, no histórico dele. Depois, vem a questão, por exemplo, além da questão do recall, o leilão. O que acontece? Muitos carros são batidos, sofrem acidente. E você compra um carro de leilão sem saber. E aí você compra o veículo sem saber se é leilão ou não. Então, uma vez que ele teve... foi objeto de leilão, de venda em leilão, seja por acidente, seja por venda em leilão, por, às vezes, numa busca de apreensão, a pessoa não pagou, a financeira retomou esse veículo e colocou em leilão para vender. Então, vai ter essa informação lá. É importantíssimo. E tem uma outra que eles colocaram que é a questão da quilometragem também. O que acontecia antigamente, tempos atrás, hoje é mais difícil fazer. Até os... Aquele velocímetro hoje é tudo digital, né? Sei. Mas quando tinha um numerozinho, tinham reclamações que pessoas que o carro estava com 100 mil quilômetros reduziam para 30. Então, você está comprando uma mercadoria, né? Bem mais cansada, do que você possa imaginar. Então, as pessoas voltavam o velocímetro para trás. Então, toda vez que ele passa no Detran, o Detran vai anotar o velocímetro. Então, você transferiu o carro, hoje, há dois anos atrás, registrou que aquele carro estava com 25 mil, 40 mil quilômetros. Né? Aí, passou dois anos, vamos supor que ele rodou mais 30, foi a 70 mil quilômetros. Aí, verifica o Detran que a última estava com 40 e agora está com 25, já viu que foi, houve uma manobra, né? para mudar o velocímetro. O velocímetro, ele conta o histórico de vida do motor do carro, da embreagem, do sistema de freio, numa série de situações que, com certeza, a vida útil do veículo diminui. E, às vezes, a pessoa era enganada, né? Quem estava adquirindo, achando que estavam comprando um negócio para transportar a sua família com segurança, e o carro tinha uma idade bem maior, uma quilometragem bem maior do que estava apresentando. Então, o Detran está controlando isso também agora. Toda vez que ele passar, eles vão anotar quilometrais. E aí, a pessoa vai verificar se houve fraude ou não. Então, a situação, são situações que parecem muito simples, mas são notícias boas para o consumidor. Nossa, eu acho ótimo. Então, vai negociar um carro, corre lá no site, todo mundo tem acesso, até pelo celular, faz a digitação lá e consulta. Você vai fazer um negócio com mais segurança jurídica e o risco de você ter um prejuízo diminui, né? Verdade. Você está com o teu celular aí, já vai fazendo. Você tem que tirar esse monte de coisa, você tem que contratar uma empresa terceirizada para fazer um negócio bem mais apurado. Verdade. Hoje, não há tanta necessidade que o órgão de trânsito do Estado está possibilitando isso para a população. É porque hoje, se você vai comprar um carro, um seminovo, né? Usado, um seminovo, o que você vai procurar? Claro, sobretudo ele, mas você quer uma quilometragem... Mais baixa. Mais baixa, né? Porque quem vai querer comprar um carro com 150 mil quilômetros, 200 mil quilômetros, você vai procurar sempre o mais baixo possível. Daí, sei lá, 30, né? Como o doutor falou, né? Tá beleza, então já está dentro. E depois você vai saber que está com mais de 100 mil quilômetros. o motor está pintando na curva já, né? Está no pipi! É, exatamente. E aí, eu digo sempre, correia dentada é uma coisa, é outra. É uma peça que, se ela quebrar, se ela se romper, ela pode travar todo o sistema do motor do veículo, entendeu? E essa correia tem que trocar de casa 40 mil, né? Então, as pessoas, às vezes, comprassem um carro que já estivesse com 40 e poucos mil e reduzido para 25 mil, ele não saberia que tinha esse risco. Verdade. Então, eu digo sempre que, quantas vezes você viaja para ver as pessoas com a família inteira dentro do veículo, né? Então, é uma covardia fazer, né? Reduzir o velocímetro para induzir a pessoa que está adquirindo o veículo a eco até obter uma vantagem indevida, né? Verdade. Agora, também, tudo isso para você saber o que você está fazendo. Agora, todo cuidado é pouco. E se a pessoa fizer tudo isso, ela é punida? Se você descobrir isso e fez o negócio, aquilo é o chamado vício oculto, né? Se você comprou de uma loja, você tem ali o Código de Defesa do Consumidor que se defende. Sim. Tem garantia. E o particular. O particular, se houve isso, pode ser um crime estético de estelionato, né? Que induz a pessoa a erro para obter uma vantagem indevida. Pode ser também questionado criminalmente e civilmente até entre particulares. Então, o particular tem que tomar até cuidado com relação a isso. Então, é uma cadeia, né? Todo mundo que compra é bom fazer. Inclusive, na hora que estiver fazendo um contratinho, é bom fazer um contrato de compra e venda, tira esse extrato, imprime ele, anexa no contrato. Até o vendedor seria bom também fazer. Quem está vendendo, ó, também, estou vendendo um carro, vamos no Detran tirar o resumo de informações desse carro e vamos anexar no contrato. Para dizer que você também tomou ciência naquele momento. Sim, todo o documento. E uma restrição também da Receita Federal está lá, também constando no Detran. Tudo que você puder recolher documentos a respeito do negócio é bom. Se aquele veículo que tiver problema na Receita Federal também alguma coisa, também vai aparecer lá. Em uma das consultas, você pode clicar em cima. Ele vai informar não há restrições e tal e se tiver vai apontar. Qual o problema? Porque daí você vai estar comprando, verificando, né, e se você constatar e quiser comprar dessa forma, você vai poder reclamar depois. E se comprar e não consultar, corre isso depois de reclamar e o juiz dizer, ó, você tinha a opção de ter consultado e não consultou. Então você não é um terceiro adquirente de boa fé. Né? Então você tem que suportar esses percalços aí. Eu acho que no futuro vai ter uma unificação completa, né? Ações trabalhistas, cíveis, tudo vai estar muito disponível, né? Com cruzamento de dados e informações, que hoje está tudo em rede, né? E o CPF é a a senha de tudo isso, né? Eu acho que futuramente vai ampliar muito mais e eu acho que tem que fazer isso mesmo. Claro, concordo. Você compra uma mercadoria, um produto desse, se tem um problema, você compra se quiser. Você consulta Exatamente. E, efetivamente, se você compra sabendo, você sabe que vai ter problema. No mínimo, você vai gastar com o advogado para poder limpar isso depois e tentar fazer um acerto. Está bem consciente e bem atento, né? Vamos continuar o nosso bate-papo com o doutor Sandro Gregório da Silva, advogado. Já falamos sobre o INSS, já falamos sobre o DETRAN, tudo novidades, hein? Agora, a nossa novidade é, claro, o piso dos professores. Assim que o nosso presidente falou a respeito do assunto, meu pai, as coisas ficaram assim, bem, os professores adoraram porque eu não sei quantos anos que eles não tinham um aumento, né? De salário. E agora as coisas deram uma boa melhorada. Eu, sinceramente, tomara que dê tudo certo aí porque eles merecem. Porque eu sempre falo que as crianças, vamos falar das crianças, em casa, os pais cuidam, a educação está sob a responsabilidade dos pais. Só que daí vão para o colégio, lá continuam com os professores, né? E a obrigação de ensinar bem e formar grande cidadão. Doutor, vamos lá então. Causou muito arvoroço então o negócio? Então, na verdade, é o seguinte, o que que acontece? Esse piso que ele tem que pagar são os municípios e o Estado. Não se trata nem de aumento. Na verdade, é um aumento do piso salarial dos professores. Então, quer dizer o seguinte, que um professor com carga horária de 40 horas não pode receber menos que esse piso. Que de R$2.800, R$2.800, foi para R$3.800, subiu R$1.000 o piso, mais ou menos, em média, um pouquinho a mais. E quer dizer o seguinte, o salário, o cargo horário fechado é de 40 horas, o professor não pode ganhar menos de R$3.800. Aí os prefeitos estão reclamando, governadores, estão ameaçando bater na porta do judiciário para questionar isso, judicialmente, dizendo que não pode pagar. O que acontece? Na verdade, o que a população espera? Que os prefeitos, governadores, reduzam gastos e custos. O imposto para nós está sobrando. Nós tivemos aumento esse ano aqui, moramos no IPTU, 10%. Nós tivemos aumento no IPVA dos veículos, que foi utilizada a tabela FIP 2021. Nós sabemos que não houve inflação, nem houve, o aumento dos carros foi em decorrência da falta de veículos novos para venda, acabou empurrando o usado para cima, mas mesmo assim o governador não teve complacência nossa, ele usou a tabela FIP desse ano para cobrar o IPVA. E eu digo para você o seguinte, o governador de Minas Gerais, não por vontade dele, Assembleia Legislativa lá de Minas, que eu digo sempre que é o Poder Legislativo representante do povo, não de governador, não de presidente, não de prefeito. Vereador, deputado estadual, deputado federal, é representante do povo. Está lá no primeiro, o artigo primeiro da Constituição, parágrafo único, que o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes. Assembleia Legislativa de Minas Gerais, alinhada com o povo pelo qual representa, entrou com um projeto de lei na Assembleia, né, e foi votado e o governador teve que sancionar. Utilizando a tabela FIP, para a cobrança do IPVA de 2020. Você entendeu? Então, o que aconteceu? O carro subiu 30%, mas não subiu porque o cidadão ganhou dinheiro com isso. Porque se eu vender o carro que eu tenho hoje para me comprar outro, eu compro exatamente igual, eu não tive ganho. Mas eu vou ter que pagar mais imposto sobre o carro, né, sobre o IPVA. Por quê? Porque o governador adotou a tabela FIP de 2020. Então, não existe um sentimento pelo cidadão. Não. Os custos aumentam, as despesas aumentam, custo de vida, e o Estado cada vez recolhe mais, retira mais do povo, né. E, efetivamente, Minas Gerais, como eu te falando, a Assembleia votou, o governador ia para a Justiça, o Supremo, para derrubar essa votação, mas não teve jeito. Ele teve que sancionar. E Minas, então, foi utilizada a tabela FIP de 2020. que significa mais ou menos uns 30% de diferença para pagamento do IPVA. Então, o povo mineiro pode bater do peito e dizer, ó, nós temos uma Assembleia que cuida da gente, que nos representa. Que se preocupa com a gente. É isso que o eleitor tem que ficar de olho. Fique atento. Deputado não pode brigar com o governador nem andar na pancadaria com o governador, mas ele tem que se posicionar de forma que ele represente o povo. Jamais dá as costas para o povo, vereador também, deputado federal também. dar as costas para o povo e ficar sorrindo para o governador. Tem que fazer um enfrentamento em defesa da nossa população. Estamos vendo essa semana a entrega de ambulância, um festival, uma festa. Ambulância comprada para o nosso dinheiro. Como se o governador tivesse feito um favor. Eu vi manchetes de jornais, de sites, também que recebem, né, do Estado, para fazer esse tipo de coisa. Que estavam agradecendo o governador pelas ambulâncias. Que agradecer o quê? Mas que eu ir na caixa com o nome quando eu tenho uma conta e sacar um dinheiro e agradecer pelo caixa eletrônico ter devolvido meu dinheiro. Não fez mais que obrigação. E a política, vamos falar de política daqui a pouco, as pessoas precisam disso, precisam mudar esse conceito. Dinheiro de impostos? Ué, tem que nos ser devolvidos de alguma forma, né? Então, nós temos que mudar esse conceito. A população precisa eleger pessoas que os defendam, não defendam os interesses do Estado. que o Estado é faminto por recursos, porque se você pegar o Estado do Paraná, ele gasta praticamente com 250 mil servidores, metade do orçamento dele. O Paraná tem 11 milhões de habitantes, 250 mil servidores. Praticamente metade da folha vai com o servidor público. E sobra a outra parte do recurso para atender a demanda de 11 milhões de pessoas. É um ponto. Qual a empresa que trabalha com folha de pagamento de 50%? Aqui o Moarama, me aponte uma, que ela já estaria fechada há muito tempo. Não existe. Então, o Estado do Paraná, o município de Moarama, o Brasil, Bolsonaro tem na agenda dele a reforma administrativa, que é reformar administrativamente esse país, mudar completamente. O país tem que trabalhar para todos os cidadãos, não para uma pequena parcela, como a gente vê hoje. 80% da renda do Brasil é gasto com despesa obrigatória, de custeio. Da máquina pública, claro, tem a saúde no meio. O SUS, que é um plano de saúde, mundial, que eu até falei com uma pessoa ontem, que em cidades menores aqui da região, ele funciona como se fosse um plano particular. Porque tem o médico à disposição, mas você vai para uma cidade maior, começa a se complicar. O Moarama para frente já começa a ficar mais difícil. Mas eu acho que precisa de uma reforma completa. Aí esses prefeitos dizem o seguinte, não temos condições de pagar o piso do professor. O salário mínimo do professor que é R$3,800. Então, o que eles têm que fazer antes de fazer essa conversa? Entrar na justiça contra o professor. E nós estamos falando do professor, Tamires, da educação básica, do ensino médio, que são os professores que estão cuidando ali do operário que está na fábrica trabalhando, do pedreiro, do filho dessas pessoas. dando educação de qualidade. O IDEB de Maringá, por exemplo, do município, é de sete altíssimo da rede municipal de ensino, que é muito bom. O Moarama também tem um índice muito bom, municipal. Então, o professor tem que ser valorizado esse da rede pública. Porque aquele cidadão, o operário, não tem como pagar uma escola particular. Então, ele tem que ir lá matricular o filho dele numa escola pública que vai da primeira série ao terceiro ano do ensino médio por conta do Estado. E esse profissional que está lá dando aula, ele tem que ser respeitado. Então, o prefeito, o governo, não adianta ir para a justiça contra o professor. Faz uma limpeza interna da gestão pública. Corta gastos, elimina gastos desnecessários. Moderniza a administração. A administração é muito arcaica, muito ultrapassada. Nós estamos na era da internet. Por exemplo, você tirar uma guia de imposto, você precisa ir na prefeitura. É. Entendeu? É um transtorno. E tem um funcionário para fazer isso. existe sistema hoje para fazer, né? Então, as pessoas precisam modernizar. Agora, a escola nunca vai ser substituída. A figura do professor que deu aula para quem? Para todo mundo. Nós precisamos muito deles. O Einstein teve o professor, nós tivemos, o Steve Jobs teve, revolucionou. Enfim, os cientistas, o cara que criou a vacina agora, aquela outra vacina contra paralisia infantil, todos foram alunos de algum professor. O Bolsonaro, o Ratinho, não é? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que enxugar a máquina pública e pagar esse salário piso para o professor e não reclamar. Encontrar formas, não ficar debatendo, discutindo, vou para a justiça, Confederação Nacional dos Municípios, CVM, né? Quer entrar na justiça contra essa decisão do presidente? e o presidente. E o presidente fez atendendo a lei, não é? Aquilo não é feito porque ele achou que é bonito fazer, porque tem o critério legal para fazer. Com certeza. E ele fez, e a prefeitada estão gritando, governadores, mas vão ter que pagar ou efetivamente cortar a despesa, encontrar soluções para a valorização do nosso professor. Isso já é lei? Tem a lei que regulamenta e o prefeito, o presidente que sanciona, que aplica, né? O modo de correção. Como fizeram, não fizeram o IPTU, fizeram o IPVA do carro, os aumentos de impostos, a correção de inflação, etc. O professor, da mesma forma, tem que ser atendido. Tem que ser atendido, concordo plenamente. É difícil? É difícil, não é fácil. Mas existem formas antes internas de cortar a despesa, cortar a gás para chegar na solução. Verdade. Bom, quase encerrando já o nosso trabalho, mas eu tenho que fazer a pergunta para o doutor, que ele também está bem envolvido. Você é candidato ou deputado? Não, eu não sou candidato, tem que ser pré-candidato. Ah, é o pré-candidato. Se falar que é candidato é empugnado. Sério, é verdade. Na verdade, Camilhos, eu disputei uma eleição para a prefeitura de Borama, recente, obtive a segunda maior votação. Aquele que em tese me derrotou, foi derrotado agora alguns dias para trás. Foi caçado o mandato, né? Daquele prefeito. E a gente percebe muitas poucas lideranças políticas surgindo. Muita gente que vai por vaidade, outros que não reúnem condições, porque talvez na vida privada ou mesmo pública não se prepararam ainda, vai ter seu tempo, seu momento. Chega a hora. E eu acho que estou preparado para ser um pré-candidato a deputado. Eu sou do Progressistas, nós temos a maior liderança, das maiores lideranças políticas do Brasil, mas um político de muitos resultados, que é o Ricardo Barros, que é o presidente do nosso partido, que é o líder do governo federal. Ele veio ao Morama, né? Ele já tem apontado que nós seremos um candidato do partido, né? Tem duas vagas em disputa esse ano, estadual e federal. E eu estou à disposição do município de Morama. Não vou fugir a esse dever, a essa missão. O município tem que ter um candidato a deputado da terra. Com certeza, concordo com você. Uma região, predominantemente, um polo regional, Morama, de mais de 30 municípios, quase 400 mil pessoas. Não pode ficar à mercê do chamado paraquedista, que é aquela figura que vem da capital, que vem de Londrina. Nunca aparece, mas na época de campanha ele aparece. Que vem de outras cidades. Aqui, especialmente, para o momento de campanha. Pediu o voto. Agora eu te pergunto, quem que vai cuidar do seu filho? Você ou teu vizinho? Você vai transferir a responsabilidade sua para um terceiro que vai colocar esse filho, essa cidade de Morama, lá na sua décima prioridade? Que a prioridade é onde é o município dele? Onde ele arranca muitos votos e vem aqui só complementar. Então, a população de Morama fica atenta com relação a isso. Não erre mais. Morama tem potencial para ter dois deputados estaduais, tem potencial para ter um deputado federal. E não deixem jamais dizer para vocês que nós não podemos. Nós temos total condição de fazer os nossos representantes. Que na hora de distribuir o bolo de Brasília, vai estar lá junto, sentado na cadeira ou em Curitiba, para trazer os nossos recursos para cá. Eu brinco sempre que muitas vezes as pessoas são acostumadas a comer no chão. O farelo que cai do pão. Não, tem que sentar a mesa. Nós temos potencial para isso. Nossa cidade cresceu muito, evoluiu muito. E nós não vamos inventar uma história que nós vamos ter um deputado federal ou um estadual agora. Isso vem de muitos anos, desde a década de 70. Moramos mais mandatos. Deputados estaduais desde muito tempo também. Só o deputado Nelson Garcia foi seis mandatos. Verdade. Tem atualmente o delegado, Fernando. Entendeu? Então não diga, não deixe as pessoas dizer para vocês que nós não temos condições. Nós temos condições sim. Nós temos pessoas com experiências ligadas na cidade, moradores de Umarama, que investem aquilo que ganham aqui, que trabalham aqui para a nossa população. Não deixe eles enganar vocês que vêm com essa conversinha de que aqui não elege o deputado. Como não elege? Ou que não faz nenhum. Já está com esse boatinho por aí. A hora que alguém falar isso para você, deixa ele conversando sozinho. Porque é que ela colocar a gente numa condição inferior, também diz que nós não somos. O Umarama não está em condição inferior nenhum. Só para refrescar a ideia, o Umarama é a entrança final da justiça. Ela está no mesmo nível de Curitiba, Londrina e Maringá do que tange ao poder judiciário. O Umarama tem justiça do trabalho, tem justiça federal. O Umarama é muito avançada, ela é, para mim, na minha opinião, um dos seis povos do estado. Ela é o 18º município do estado em população. Só que, estrategicamente, ela é capital de uma região enorme e ela não tem nenhuma cidade que faz sombra para ela. Quer dizer, Maringá está a 150 quilômetros, Cascavel, 80 com 40, 120, não, 150 também. 80 aqui em Toledo, mais 40 lá. Então, aí ela tem mais próximo Cianorte e Paranavaí, mas ela é maior que esses municípios. Então, O Umarama não deve ser colocada em segunda classe. O Umarama é primeira classe e tem que buscar suas representações também em Brasília, porque é uma região muito grande, muito importante, estratégica, divisa a região com o país, com o Paraguai, divisa com o portal da entrada do agronegócio, que é o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Verdade. Então, nós não podemos deixar por menos, não. Vamos para cima. Concordo. E eu estou à disposição de O Umarama, já me colocando como pré-candidato. Aí, ó, doutor Sando, pré-candidato, então. E vamos pensar bem nisso, porque às vezes as pessoas reclamam, reclamam, porque, ah, nossa cidade falta isso, ah, nossa cidade falta isso. Claro, não temos nenhum representante, né, esperando pelos paraquedistas para fazer alguma coisa pela nossa cidade. Trabalho que a CIL fez de forma brilhante, tá? É. A Associação Comercial de O Umarama é um trabalho anos atrás que acabou pegando, né? E até hoje isso ainda surte efeitos para eliminar essa figura nefasta do paraquedista. Não, mas é verdade. Mas é verdade. Vamos pensar. Parem para pensar bem, porque a nossa política ultimamente, né, doutor? Ela está precisando ser revista, hein? Precisa ser revista, vocês sabem muito bem disso. Então, vamos pensar nos candidatos, pré-candidatos da nossa cidade. Doutor Sando está aí já à disposição, né, como pré-candidato e quem sabe, né? Eu faço votos que dê tudo certo, doutor. Precisamos de representantes. Doutor, eu vou te deixar bem à vontade para você concluir o nosso bate-papo de hoje. E a qualquer momento o doutor Sando volta no programa para a gente falar um pouquinho mais a respeito de política e outros assuntos especiais aí que ele sempre está bem antenado. Tabiri, só agradecer mais uma vez a oportunidade de falar com seus telespectadores, muito gente que gosta de muita qualidade, né? Porque o programa teu realmente tem muita qualidade. Obrigada. E dizer para você que eu estou sempre à disposição do que você precisar, do que você necessitar. Se tiver mais informações aí positivas para a gente contar para a nossa população aqui. Para mim é sempre um prazer, uma honra. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe você, Michel, todos os seus telespectadores e as nossas famílias. Um abraço a todos. Que Jesus te abençoe. Amém. Uma feliz caminhada. Vamos em frente. Que eu desejo de coração. Eu vou para o comercial e eu volto já já na minha cozinha.